Fala pessoal, ligado aqui no canal do Esporte do Mundo, voltando com notícias do futebol internacional e para destacar possíveis campeões nacionais nesse final de semana. Temos definição que podem acontecer no futebol inglês e também no futebol italiano, para fechar realmente as sete principais ligas, digamos assim, do futebol europeu. Lembrando que das cinco grandes ligas já temos campeões, por exemplo, na Espanha, onde o campeão foi o Real Madrid, na Alemanha com o Bayern de Munique e também na França com o Paris Saint-Germain. E temos ainda o campeão português, o Porto, e o campeão holandês, o Ajax. Agora, portanto, faltando realmente aí para fechar as ligas principais da Europa, o futebol inglês e também o futebol italiano. No final de semana, então, podemos ter aí a definição dos dois campeões. Começar a falar com relação à Premier League, pode ter de volta o Manchester City como campeão da competição. O City buscando aí o seu oitavo título de campeonato inglês. O Manchester City, que é o atual campeão da competição, com o técnico Pepe Guardiola. Para isso, terá que vencer e fazer contas, né? O duelo principal do City é contra o Liverpool. Só que esses dois poderão ser campeão na atual temporada do futebol europeu, na atual temporada da Inglaterra, né? O City teve vantagem, portanto, tem até agora 89 pontos contra 86 do Liverpool. Então, são três pontos de vantagem. Por isso, se o City vencer o compromisso, terá que torcer contra o Liverpool no máximo e empate seu jogo para poder ser campeão aí já no final de semana. Vai lembrar o seguinte, o City joga domingo. Portanto, domingo, a meio-dia e 30, o City joga contra o West Ham fora de casa. Portanto, joga longe de casa para o City e tem que vencer para continuar com chance de ser campeão nacional, né? E o Liverpool vai jogar somente na terça-feira da próxima semana contra o Southampton, também jogando aí fora de casa. Então, para o City, a conta é simples. Vencer seu jogo fora de casa contra o West Ham e depois, terça-feira, torcer para que o Liverpool, no máximo, empate contra o Southampton, jogando também fora de casa. O Liverpool também tem chance de campeão, né? Para isso, tem que secar o Milan depois para a sua parte também no jogo contra o Southampton, jogando aí fora de casa nessa competição nacional. Portanto, situação importante envolvendo a Premier League e o City pode novamente conquistar a competição nacional neste final de semana. Agora, passar também para o futebol italiano, onde o Milan pode realmente quebrar um grande jejum nacional, né? O Milan não vence o campeonato italiano desde a temporada 2010-2011. Portanto, faz tempo, realmente, que o Milan não vence aí o Scudetto, né? O campeonato italiano. E, por isso, tendo que quebrar o jejum com o técnico Stefano Pioli. A Juventus vinha, nesses últimos anos, vencendo de forma seguida, né? Aliás, venceu nove consecutivas a Juventus. Temporada passada, o campeão foi a Inter de Milão. E esse ano, portanto, o Milan pode voltar a conquistar a Série A da temporada, né? Para isso, também, assim como o Manchester City, tem que vencer e fazer contas contra a equipe da Inter de Milão. Somente Milan ou Inter de Milão podem ser campeões nacionais na atual temporada. Aliás, para a Inter seria importante, né? Porque venceu já a Supercopa, venceu a Copa da Itália e poderia vencer também o italiano. Seriam três conquistas nacionais na temporada. Mas o Milan quer evitar isso aí e, por isso, tem que vencer seu jogo. O Milan joga domingo, uma da tarde, contra a Atalanta jogando em casa. Portanto, o Milan joga em casa no San Siro contra a Atalanta. E aí tem que vencer seu jogo. E depois, ficar na torcida contra a Inter de Milão, que joga também domingo, só que um pouco mais tarde, às 13h45, quando vai enfrentar o Cagliari jogando fora de casa. Então, o Milan pega a Atalanta em casa e a Inter de Milão pega o Cagliari jogando fora de casa. A vantagem agora é de dois pontos. 80 contra 78. Então, o Milan tem que vencer realmente e torcer contra a Inter de Milão. Se vencer e a Inter não vencer o seu jogo, o Milan já é campeão nacional. Agora, a situação pode se inverter se o seguinte, se o Milan perder seu jogo e a Inter de Milão vencer, aí muda realmente o líder da competição, passa a ser a Inter de Milão. Portanto, final de semana aí, com muitas emoções do futebol europeu, podendo ter campeões na Inglaterra e também no futebol italiano. E, claro, você vai curtir tudo no site do Esporte dos Mundo. Aliás, você acessa o site lá, né? Esporte dos Mundo, Naba Futebol Internacional. Você não perde um só detalhe do futebol pelo mundo e tudo sobre o Master City, sobre o Milan, sobre a Inter de Milão e também esses jogos importantes aí no final de semana do futebol europeu. E, aliás, as redes sociais também, né? Facebook, Instagram e Twitter, no portal ENM, para você não perder um só detalhe do futebol. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!